Está sendo incrível essa experiência para mim, esse intercâmbio cultural está sendo maravilhoso, como bem o ministro ressaltou, está um sucesso e eu acredito que a gente tenha agregado e ganhado muita experiência com essa participação nos jogos e acredito que no futuro o mercado de trabalho vai estar bem melhor para a gente, bem mais amplo e a gente vai conseguir colher muitos frutos disso.